Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou Luzitânia, sou fisioterapeuta e hoje eu vou abordar um assunto muito comum aqui na clínica, que é quando os pais recebem a informação que o filho tem algum problema. Então, é aquela loucura, os pais não sabem se faz fisioterapia, se faz TO, se faz fono, se leva no neuropediata. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Eu vou passar para vocês aqui resumidamente como que vocês devem encaminhar quando essa situação acontece. Vamos lá então. Olha só, veja bem. Primeira coisa, vocês devem observar o filho de vocês. Ele sinaliza para você os atrasos presentes no desenvolvimento da criança, né? Você recebe aquele pacotinho, aquele bebezinho, né? Todo fofo e leva para casa. Já no hospital, a equipe ela vai passar para você, olha mãe, seu filho nasceu, né? Com algum probleminha, nós vamos acompanhar e aí você leva seu filho para casa. Isso eu estou falando quando a criança não fica na incubadora, ela não fica no hospital sul, quando ela vai para casa. Mesmo também, se a criança ficou internada, depois que ela recebe alta, ela vai para casa. E aí você vai começar a buscar atendimento para essa criança. Quais são os atendimentos primordiais para uma criança que apresenta atrasos? Fisioterapia, terapia ocupacional e fonodiol. Esses são os três atendimentos, isso juntamente com a neuropediatria, né? Isso são de fundamental importância para o desenvolvimento na primeira infância da criança, nos três primeiros anos. Durante o tratamento, será investigado, a equipe toda vai investigar qual o diagnóstico dessa criança, né? O que que essa criança traz de diagnóstico. Então, os três primeiros anos são fundamentais. Quanto antes o seu filho começar a fisioterapia, melhor será para o desenvolvimento dele. Por quê? Juntamente com a equipe, o fisioterapeuta vai começar a estimular ele precocemente, para que ele possa desenvolver suas habilidades. Quais são essas habilidades? O andar, o sentar, o controle de tronco. Isso quem vai desenvolver é a fisioterapia. Então, se você está me assistindo agora, está passando por essa situação, não deixe seu filho sem acompanhamento, porque o atraso vai ficando cada vez mais severo e depois fica difícil para voltar atrás. Então, quanto mais cedo a criança receber estímulos, receber tratamento, maior será a evolução dela. Então, receber o diagnóstico fechado ou não, mas já sabe que a criança apresenta um atraso neuropsicomotor, que nós chamamos de ADNP, neuropsicomotor. Então, nós precisamos estar trabalhando essa criança como um todo, para que ela possa nos dar resposta satisfatória. Você vai ter um bebezinho mole, um bebezinho que não segura a cabeça, ele não tem sustentação de cabeça. Então, quando você pegar o seu bebê, está todo flácido, está todo molinho. Então, ele precisa receber estímulos o quanto antes, para que ele possa também ofertar respostas. Outra coisa muito importante que eu devo passar para vocês, é que não se desespere. Se você não tem condições de pagar um tratamento particular, existem as associações, né? Primeiro, você precisa levar na central de marcação todos os documentos da criança, certidão, os exames, tudo que ela saiu, tudo que ela tem, né? Que ela saiu da maternidade, levar para a central de marcação, onde essa central de marcação vai distribuir para as associações. E nas associações, você vai ter toda uma equipe multidisciplinar para receber a sua criança. É feita uma avaliação e ela vira referência, ela vai ser referenciada para ser tratada naquela instituição. Então, não existe motivo para você não tratar do seu filho. Lá também os pais vão ter acompanhamento psicológico, assistente social. Então, você vai ser orientado como proceder. Mas, não tem por que ficar desesperado. Mas o mais importante que eu gostaria de deixar aqui, e preciso falar com você, é que assim que você receber a informação que o seu filho tem qualquer atraso, você já deve buscar tratamento para o seu filho. Porque ele vai ter respostas, ele vai ter melhora, mas tem que ser um trabalho feito precocemente para que ele possa se desenvolver. Então, você que está aí vivendo, não fique desesperada quando você receber essa informação. Busque sim, ler, busque conhecer, busque conversar com o seu fisioterapeuta, busque conversar com o pediatra. Qual o melhor caminho para a criança? Porque é importante que a criança tenha o tratamento adequado para que ela possa também ter respostas satisfatórias. Gente, e a área de saúde, ela está muito evoluída. Existem vários tratamentos, várias técnicas para que a criança possa melhorar. Então, não é motivo para você ficar em desespero, né? Não é motivo para alarde. O importante é que você, assim que receber a informação, já busque tratamento para o seu filho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe aqui nos comentários perguntas. Eu quero ouvir você, se você está passando por isso. Se você conhece alguém que esteja passando, né? Por essa situação, que teve um bebezinho, que recebeu a informação que o bebê nasceu com algum problema e que está precisando aí fazer os encaminhamentos, que está perdido, não sabe o que fazer. Porque toda mãe, quando tem um filho, ela imagina que o filho vai nascer lindo, perfeito. Nenhuma mãe está preparada para receber uma criança, né? Com algum... Alguma sequela, com algum problema, né? Nenhuma mãe está preparada para receber uma criança com alguma normalidade, né? A mãe está preparada para receber a criança perfeitinha, bonitinha, com os dedinhos perfeitos, respirando bem, com a cabecinha, com o perímetro sepálico normal, sem alteração. Mas, nós sabemos que isso pode acontecer. E se acontecer, você tem que estar pronta para caminhar junto com o seu filho nas terapias, nos grupos de apoio e saber também quais são os direitos, né? Seu e do seu filho. Hoje, nós temos aí uma vasta literatura deixando bem claro que tanto a mãe quanto a criança têm direitos, né? Um deles é o passe livre para que ela possa levar o seu filho nos tratamentos. Fora isso, nós temos outras, né? Outras situações previstas em lei para facilitar tanto os pais quanto a criança no desenrolar aí do período de tratamento, tá bom? Então, espero que tenha sido bom e que vocês tenham entendido. Mas, antes de tudo, busque informação. O mais importante é você estar informado.